Olá, meus queridos! Hoje é dia 25 de outubro, trigésimo domingo do tempo comum. E como é bom estar aqui, neste domingo, dia do Senhor, partilhando este evangelho com você. E digo mais, se você tiver oportunidade, vá até a igreja. Se na tua cidade está tendo missa, mesmo que seja agendado, com máscara, em tempos de pandemia, mas vá. Não deixe de estar com Jesus. Inclusive as igrejas, elas estão, talvez, não sei, fazendo mais horários de missa para atender as pessoas, porque reduziu o número de pessoas, mas você pode estar procurando um horário que se encaixe no seu. E não deixe de ir. Não deixe de estar com Jesus. Ele está te esperando. Ele te esperou durante a semana toda, para que hoje, dia do Senhor, você pudesse estar com Ele. Esteja. Não deixe de procurar Jesus. Não deixe de alimentar a sua alma e o seu coração com a presença eucarística de Jesus Cristo dentro de você. Esteja unido a Deus através da oração, através da palavra do Senhor, através da Eucaristia, através dos sacramentos. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 22, os versículos do 34 ao 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então olha só, os fariseus e os saduceus, né? Dois grupos de pessoas que serviam a Deus, que teoricamente conheciam todas as leis, os mandamentos, e eram pessoas voltadas para a vontade do Senhor, buscando a vontade, realizar a vontade do Senhor. Só que eles eram pessoas que eram rigorosíssimos no cumprimento da lei, mas o seu coração estava distante de Deus. E eles ouviram falar de Jesus, né? Ouviram os saduceus, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, né? Então eles se reuniram e um deles perguntou para experimentá-lo. Ele não perguntou porque ele queria ter esse conhecimento de Jesus. Ele não perguntou de coração aberto. Ele não perguntou porque ele queria uma resposta. E a resposta que Jesus desse, ele gostaria que aquilo fosse no coração dele, tocado por dentro. Não, ele realmente foi procurar Jesus para provar, para ver o que Jesus ia responder. E isso nos mostra que o seu coração estava longe da resposta. Porque não importava o que Jesus ia dizer, ele não estava preocupado. Ele queria apenas experimentar Jesus para ver se ele diria uma resposta correta. Então olha a diferença, gente. Nós temos que procurar a verdade, não pela verdade em si, mas para que essa verdade esteja dentro de nós, dentro da nossa alma. E olha o que Jesus responde, que lindo. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Então olha, coração, alma e razão. Essas três dimensões do nosso eu, do nosso ser, elas têm que estar amando a Deus sobre todas as coisas. Já disse o Evangelho em outras passagens. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então coloque o teu coração em Deus, coloque a sua alma em união com Deus. Coloque o seu entendimento, amando a Deus sobre todas as coisas. E aí vem Jesus dizendo, esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente lembra da cruz, né? É fácil de lembrar essa passagem que Jesus Cristo nos diz aqui. Porque quando você fala, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está no alto. Então você lembra que você tem que olhar para o alto. E amar a Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento sobre todas as coisas. E aí você lembra da segunda parte, amar ao próximo. O próximo está na horizontal, porque o próximo está aqui do meu lado. O próximo é semelhante a mim. Então eu tenho que pensar em Deus e pensar quem está do meu lado. E a gente forma assim uma cruz, né? Deus e o próximo. E aí a gente entende que são duas dimensões. Só que quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente... Teoricamente a gente também ama o próximo como a nós mesmos. E quando a gente está amando o próximo, a gente está amando a Deus que está neste próximo. Agora uma pergunta para você. É fácil colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração, na nossa alma e no nosso entendimento? É um desafio, não é? Muitas vezes eu me peguei, sabe? Acordando de manhã falando... Hoje eu vou. É hoje que eu vou conseguir. Hoje eu quero amar Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que existe nessa face da Terra. Deus em primeiro lugar na minha vida. E vou com aquele empenho, com aquela vontade. E dizendo para mim mesma... É hoje que eu consigo. E aí, às vezes, não chega nem meio dia e eu já coloquei tantas outras coisas na frente de Deus. E já deixei que o meu coração, a minha alma e o meu entendimento, todo mundo fizesse a maior bagunça aqui dentro de mim e esquecesse de Deus. É difícil. Então, a gente precisa, sabe, ter, sim, uma força de vontade grande. Inclusive, eu escrevi isso e colei na parede da minha cozinha. Está escrito aqui atrás da minha cozinha. Está lá na parede, colado. Mandamentos do Senhor. Número 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu lembro, quando eu leio, quando eu passo ali e bato naquilo e falo... Poxa vida! Preciso melhorar. Preciso mudar. Muitas vezes, eu amo a mim mesma. Mais do que a Deus. Quantas vezes, né, dá aquela preguiça. E, às vezes, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, mas eu falo... Ai, estou cansada. Então, a gente precisa. Sempre. Todo dia é dia de lembrar disso que Jesus está falando aqui no Evangelho. E buscar, né, com essa vontade mesmo, com esse empenho. Realizar. Não é fácil. Aí vem Deus e dá a força. É Ele que derrame esse amor em nós. É Ele que nos dá essa graça. É só por Ele. Tudo é por Ele. Tudo pra Ele. E a gente tem que pensar isso todo dia. E nunca desistir. Sempre tentar de novo. Que o seu domingo seja abençoado. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Pai Nosso, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.